O primeiro-ministro disse hoje que defende tolerância zero à agressão sexual e VBG em Cabo Verde, mas que não partilha do ponto de vista de um psicólogo que teria sugerido a castração química e física para combater o fenómeno de violação sexual no país. Não, Cabo Verde é um país que defende e é signatário de princípios muito claros de direitos humanos. Não se faz combate à criminalidade ou situações de abuso sexual indo para extremos. Assim como nós não temos pena de morte, apesar de haver algumas situações de crime, não iremos também para esses extremos. Portanto, há formas, há condições e há necessidade de continuar a fazer um bom combate, reforçar a tolerância zero relativamente às situações de agressão sexual de jovens, de adolescentes, de crianças e tolerância zero relativamente à VBG. Ainda há um caminho a procurar, mas esse caminho tem que ser procurado dentro do quadro da normalidade, dos direitos que são consagrados, quer na nossa Constituição, quer a nível da Carta das Nações Unidas.